Fala aí gente, e aí como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos trocar um chuveiro. Minha mãe comprou um chuveiro novo e vou trocar para eles lá. É um chuveiro bem legal, inclusive a gente tem também um que gosta bastante desse chuveiro. O chuveiro modelo da Lorenzetti, né? Se não me engano é Aquadu, mas eu vou verificar na caixa certinho, não lembro de cabeça. Subi lá agora, no apartamento dela, já vou ver. Já falo para vocês, mostrar em detalhes como que é. Falar os pós, os contras dele. Chuveiro assim ó, a gente é suspeito para falar, a gente gosta bastante. Mas não é só maravilha também não, tem os contras aí chatinhos, mas a gente vai explicar para vocês. Então, bora mostrar bem em detalhes. Estou com uma maletinha de ferramenta aqui já. E tem que pegar ali, vai dar rosca. Ele é bem prático, vocês vão ver. Não tem muito segredo não para trocar, sabe? E aí eu já vou levar a sua baia, praticamente você vai precisar e vai dar rosca. Quase, acho que só isso. Aí tem que tirar o antigo, né? Então não tem erro. Top. Então vamos lá. Partiu. Então está aqui o chuveiro novo, o Aquadu, eletrônico Lorenzetti. O chuveiro aqui é muito bom, ele tem outras opções de cores também, se não me engano. Tem o preto com cromado, tem algumas outras opções aí, caso você queira, né? É bem legal, eu gosto bastante desse modelo aqui. Aqui está a potência dele, ó, 220 watts, 6.800. O que acontece? É sempre importante você verificar o manual aí do... Principalmente para quem mora em apartamento, verificar, né? Essa questão da parte elétrica aí, porque no manual ele indica certinho a voltagem indicada aí, que o disjuntor que estiver instalado vai suportar. Então, para evitar algum problema, verifica sempre isso aí. Se for o caso, você encontra um eletricista de confiança e dá para fazer a troca do disjuntor, igual eu fiz lá no meu apartamento, né? Nós tivemos que trocar para não ter problema. E tem a questão de cabeamento também, então é bem... Tem que tomar os devidos cuidados aí. Então, ó, vou mostrar detalhes aqui para vocês verem. Olha que legal. Ele é chuveiro e ducha, né? Esse aqui é regulável, ó. Consegue regular o ângulo dele. A instalação dele é bem facinho, vocês vão ver ali. Ele é bonitão, né? A estética dele é bem bonita. Essa parte aqui é a parte que fica na parede, é onde fica a resistência também. Aperta esses dois negócios, dessas duas travinhas aqui. A resistência sai. Para trocar é bem fácil. E é uma resistência boa, porque lá no meu apartamento, né? Já faz... Já vão fazer quase três anos e a resistência é a mesma, que veio de fábrica ainda. Não queimou, não aconteceu nada. Está perfeito. E o engate também aqui dele é facinho para pôr, ó. Ele passa nele. Nós vamos passar o pé da rosca aqui. E ele é tipo de um clique, né? Então, toda vez que for tirar o chuveiro é simples, né? Ele só encaixa aqui. Ele é encaixado. E aqui a resistência é bem simples de trocar. Então, o chuveiro colocou ali. Só sai se quiser fazer a substituição mesmo por um outro modelo. Aqui é o chuveirinho dele. Que legal. Chuveirinho bom para caramba também. Nossa, que uma beleza esse chuveirinho aqui. Olha que linda a estética. Muito bonito, né? Mangueirinha muito boa também. A nossa está inteira nesse tempo de uso aí. Quase três anos, né? Esse item aqui, praticamente, eu não usei no apartamento. Porque eu não gosto de furar a parede, então. Mas tem também, para quem quiser colocar. Fica encaixadinho certinho, ó. Ele encaixa bem perfeito aqui, ó. Nessa duchinha aqui no chuveirinho. Já vem com os parafusinhos. O manualzinho aqui, ó. E essa aqui é a chavinha, né? Que a gente engata aqui a questão da temperatura. A instalação também sempre importante, né? Depois que você instalar, sempre deixa correr água fria aí. Para não queimar a resistência, né? Essa ducha eletrônica, ela é super prática, né? Porque você está tomando banho ali. Esse atual, que é o que está ali, que é a maioria dos chuveiros, né? São três temperaturas, né? Então você sempre tem que desligar e ver a melhor temperatura. Às vezes fica muito quente, às vezes fica meio frio. Esse aqui, não. Esse aqui é bem preciso, né? Então você vai girando até chegar na temperatura que você quer. Com o chuveiro ligado mesmo. Que é aqui, ó. A haste de comando. Controle de temperatura ao alcance das mãos. 20 centímetros. É ótimo. Olha lá. Jato multidirecional. Que é esse jato que eu falei para vocês. Você consegue regular ele. Mulher, às vezes gosta muito. Não quer molhar o cabelo. Dá para usar essa ducha aqui. Esse outro jato. E ele tem também aqui, se você tiver uma pressão boa de água, ele sai bastante água. Aí eu falei sobre desvantagem. Eu acredito que a única desvantagem desse modelo que a gente viu, usando aí dia a dia, foi onde sai aqui a água que ele costuma entupir. Ainda mais por questão de água com cloro. Essas coisas vai acumulando cloro aqui. Mas por ser de silicone, essas pecinhas, ela é bem mole. Então, às vezes, num banho mesmo, eu começo a apertar ela assim. E ela já vai, se ela estiver entupida, ela já começa a sair. Mas se tiver um pouco mais de paciência, que não é o meu caso, você pega aí uma escova de dente com... Como chama? Como chama? Que negócio que você usa lá mesmo, né? Água sanitária. Aí você pega uma escova de dente e vai passando aqui no pontinho. Mas não é sempre, não. O nosso lá, eu não tenho esses cuidados, não. A gente deixa lá, eu vou mesmo com a mão assim, aperto e aí sai. Só na época do frio, às vezes ele entopa, ele fica meio zarou. E aí você entra no box, vem uma ducha bem na cara. Aquela ducha gelada da primeira água que está aqui. É uma beleza. Mas não tem erro. Limpando bem assim, limpando sempre, você vê que... Você começa a perceber que ficou meio escurinho aqui assim, meio com... Eu não sei se é tipo de um limbo, que é meio na cor meio preta assim. Aí já pode pegar e passar uma água sanitária que solta, né? Não tem erro, não. É a única desvantagem que nós vimos. Resistência espetacular. Nunca vi um chuveiro ficar com uma resistência três anos. O nosso só vai fazer três anos agora, em novembro. E está perfeito. Usando quase no máximo, praticamente, porque está bem frio. Vou mostrar para vocês aqui o... A ducha atual. Essa aqui é uma ducha, na verdade, não é um chuveiro. É um modelo bem conhecido também, Lorenzetti, Topjet. Meio conhecido. O chuveiro é uma ducha muito boa também, mas aqui a questão que eu falo para vocês, são três temperaturas só. Então, não tem tanto... Assim, essa aqui é muito quente, essa aqui é mais ou menos, essa aqui é gelada. Mas vai dar um upgrade legal aí no chuveiro. A gente usa esses conectores aqui da Vágua para fazer a conexão do fio, que é bem super prático. Se você for instalar o chuveiro, não precisa ficar descascando, quer dizer, não precisa ficar emendando com... Com fita isolante, nada, esse aqui é super seguro, né? Então, ele aguenta a temperatura, é ótimo. E é super prático, a gente tira um fio, engata ali e já era, já está pronto o chuveiro. É só virar aqui assim e está fácil. Eu já troquei o chuveiro, então tranquilo, não tem segredo não. Mas se você for trocar aí, sempre verifique aí a energia, desliga tudo certinho para não ter problema. E se o seu não tiver esse conector, tenta substituir por ele. Aí tem o de louça também, que eu particularmente não gosto. E a gente, nas obras também, a gente sempre utiliza esse. E evita também o outro que é meio de plástico, assim, que é bem perigoso. Esse aqui é perfeito. O louça, ele dá umas oxidadas, enfim. Esse aqui está perfeito. O tempo que eu mesmo que instalei esse chuveiro, desde o tempo que nós instalamos, está aqui. Perfeito. Os conectores, o facinho. Abri eles aqui todos. Já está desligado lá já. Abriu aqui também. Já era. É só puxar o fio e já sai, tá vendo? Na verdade, esse aqui de cima nem precisa. É mais o do chuveiro. Deixa eu fechar ele aqui. Olha como que legal. Você viu, ele tem o clique. Então, tirei só aqui o do chuveiro mesmo. Desliga ali de novo. Tira só um lado. Mais fácil como vai fazer a primeira. Como já está aqui instalado, não tem necessidade de tirar todos, igual eu estava abrindo. Essa pecinha aqui que vem no chuveiro, ela é de meia. E aqui, o tubo que usaram aqui no apartamento, a saída, ela é 3 quartos. Então, a gente tem que usar um redutor de meia, né? Para a gente conseguir colocar aqui. Senão, ela não vai dar medida, ela não vai entrar ali. Até outra dica. Se você está construindo, utilize todas essas partes aqui de camo. Sempre com saída. Com entrada, né? Saída 3 quartos e meia. Assim, você não precisa ficar utilizando nenhum tipo de redutor. Todas as torneiras, a maioria, é tudo meia. Aí você não precisa ter que colocar adaptador assim para colocar. Aqui ainda vai ficar legal. Mas, dependendo do caso, fica ruim, né? Ele fica para fora. Então, fica legal. É uma dica legal aí. A gente sempre utiliza nas obras a mesma medida sempre, né? De meia. Primeira etapa concluída. Então, deu certinho. A gente colocou essa primeira pecinha, esse nip aqui, ó. A gente deixou com o redutor de pressão que veio lá dentro. Tudo certinho. E ficou legal. Não ficou tão afastado da parede, não. Ficou até aqui bem próximo. O chuveiro vai dar o acabamento certinho. Vai ficar muito bom. E aqui é clique, ó. Agora é só a gente vem com aquela peça do chuveiro. Essa aqui, ó. A gente vem e clica ela aqui. Basicamente é essa a instalação do chuveiro. Depois é só conectar os fios ali. Vou mostrar pra vocês verem a instalação, ó. Nesse nip aqui, o engate rápido. Câmera minha e meu pai. Então é só colocar. Aqui já tá o nip. Ele tem que ficar sempre nessa posição. Tá aqui. O desenho dele sempre pra cima. Igual a indica no manual. E a gente vai colocar ele aqui. Clica lá. Muito simples. E outra coisa também importante é passar uma linha. Ele sempre vem com uma linha. Pra ele não ficar difícil aqui. A conexão. Chegou a da mão. Chique, não? Ah, que beleza. Vocês não vão ouvir o clique, mas ele faz um barulhinho. Então ele fica certinho. Ficou com ótima posição aqui no chuveiro. E ele tem também um parafusinho aqui atrás. Que você consegue regular a distância da parede. Então se ele ficar longe, se ele estiver perto da parede. Você consegue apertar o parafusinho. Ele fica mais pra frente. Agora aqui acho que tá legal. Ficou ótimo. Agora eu vou colocar a parte de cima dele. Isso aqui é a peça de cima agora, viu só? Aqui é o chuveiro e aqui é a tucha. Já passei o óleo aqui nessas duas pontas aqui, ó. O mais importante é que tem esse anel de vedação aqui. E agora é só cuidar pra não quebrar o forro, né? E agora é só encaixar ele aqui, ó. Deixa eu posicionar o fio aqui certinho. Dá uma perda aqui embaixo, ó. Encaixa ali e encaixa aqui. Já fez o óleo ali. Aí sempre quando for encaixar, eu no manual falo pra pôr primeiro essa parte, né? Que é o indicado. Sempre apoia, né? Segura aqui e apoia pra não fazer força aqui pra você quebrar. Então eu apoiei aqui embaixo, pressionei de baixo pra cima. Pra não ter perigo. E agora é só fazer as conexões aqui. Conectorzinho vago aqui então, ó. Olha que legal. Super prático. Muito simples estava isso aqui. Dá pra dar uma direcionada aqui nos fios, pra deixar um pouquinho escondido. Aqui em cima ele não chega. Mas aqui já ficou bem posicionado já. E a gente sempre deixa também o... A gente sempre deixa o... A tomada... Quando a gente faz, até dica pra vocês, sempre deixa a tomada no centro do chuveiro, alinhado com o cano. Porque daí fica mais fácil, ó. Vamos supor, se essa tomada estivesse aqui, a gente conseguiria esconder mais os fios ainda. Mas já ficou ótimo. Porque o chuveiro mesmo, desse visual, o chuveiro tampa lá. Então não tem erro nenhum. Nem aparece com o fio vindo de fora. Agora é só deixar a água fria correr. Depois ligar pra gente testar ele. Aí ficou bonitão, né? Olha isso. Mudou. Isso aqui dá uma mudada. Mudou a cara do chuveiro. Depois a gente só vai ter que regular. Acho que ele tá um pouquinho pra cima a ponta, né? Parece. É, tá... Se vocês forem ver em questão com o alinhamento da janela, a ponta tá um pouquinho pra cima. Aí eu venho, regulo aqui nessas hastes aqui internas, ó. Espera o fiozinho interno, ele... Essa parte aqui, ele encosta na parede. Pra ficar mais certinho. Aí, ó. O chuveiro é instalado. Vamos ligar a água gelada. A gente já ligou aqui pra testar, mas... Mostrar pra vocês verem. Sempre faça isso. Sempre desligue lá o... O geral, pra não queimar a resistência, né? Deixa a água fria correr. Aí depois... A pressão que tem aqui, maravilha. Ótimo, hein? Muito boa a pressão. Aqui é o chuveiro. Aí depois tem o... O chuveirinho aqui também. Deixa eu até colocar a câmera aqui pra vocês... Se eu consigo mostrar. Tem um chuveirinho, ó. Um chuveirinho muito bom também. Olha que legal. Aí. É facinho de usar ele também. Pra cima, pra baixo, fecha. Pra cima, fecha. Pra baixo, claro. E tá legal, ó. Chuveirinho. Top. Aí tem também a ducha, né? Que dá... Que aí você tem que usar a outra haste. Que tá ali em cima. Aquela haste ali. Pra... Pra conseguir... Alternar entre a ducha e o chuveiro. Aqui você consegue... Essa haste... Aquela haste ali, a haste da temperatura. Tem que haste que alterna aí entre... O chuveiro e a ducha. Se virar... Quem gosta também, dá pra usar os dois. Mas... A gente sempre utiliza aí o chuveiro. E a ducha, que legal. E ela é direcionável também, né? Que você consegue... Embaixar a melhor posição dela. Pra lá, abre. Depois vai virando. Ela vai... Ela não vai fechando. Fica as duas. E só o chuveiro. Show de bola. Gostou, não? Top. Pronto. Aprobadíssimo. Aí sim. Legal. Ficou... R$650,00 pra fazer a troca. Muito obrigado. Pode tirar a porta. Pode tirar. Pode tirar a porta. Muito caro. Então tá aí, ó. Chuveiro instalado com sucesso. Ducha eletrônica. É bem legal. Porque a gente consegue... Vai regulando aqui, como eu falei pra vocês. A água vai esquentando. Quentinha a água. Vai ficar na temperatura boa. Aí vai esquentando. Aí sim, ó. Quentinha. Top. É isso, gente. Deixa eu ver o Lorenzetti Aquadur. O preço dele, pra quem quer saber, subiu bastante. A gente tá gravando aí esse vídeo em julho de 2023. Então tá na faixa aí dos R$490,00. O preço que a gente comprou na internet. Pra quem quiser saber... Tá aí. Chuveirão instalado. Tá bom? Parabéns. Top. Fechou, então, gente. Mais um vídeo. Se ficar mais alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. A gente responde pra vocês. Agora é só... Vou tomar um banho. Então fechou, pessoal. Mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E aí, se vocês não perderem. Espero vocês aí pro próximo vídeo. Fechou? Até mais. E aí, se inscreve no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.